Olá, pessoal! Hoje eu converso com o Rafael Morena, aprovado no concurso da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro, em primeiro lugar para o cargo de técnico médio em Defensoria para a região 5. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por participar aqui conosco para contar aí um pouquinho do seu processo de estudos para essa aprovação. Parabéns por essa conquista. Obrigado, obrigado. Para a gente começar, então, vamos relembrar um pouquinho aí do seu histórico. Você já foi aprovado em outro concurso também na AGU, já chegou a dar entrevista aqui no Estratégia. Mas fale aí um pouquinho de você, a sua formação, a sua idade, de onde você é. Então, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 37 anos, sou psicólogo de formação, também sou cientista político, tenho mestrado em ciência política. Eu morava, durante o meu período de estudo, maior de estudo, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. E me mudei em novembro do ano passado para Brasília, depois que eu tomei posse no cargo na Advocacia Geral da União. Certo. Como é que foi, então, a sua decisão de estudar para concursos? Então, eu, na verdade, já vinha há 10 anos com experiência de trabalho no serviço público, mas sem ter feito concurso público. Eu trabalhei como autônomo, como se costuma dizer. Eu era psicólogo, primeiro na rede de saúde mental de Niterói. Eu trabalhava em hospital psiquiátrico, trabalhava nessa área. E, depois, eu assumi o cargo em comissão aqui na cidade de Nova Friburgo, para onde eu acabei me mudando. Primeiro, eu fui coordenador de um CAPES, que é um centro de atenção psicossocial. É o tipo de serviço que atende pessoas com comprometimento mental. E, depois, assumi a coordenação de saúde mental da cidade, de Nova Friburgo. E fiquei nesse cargo durante um tempo. Isso em 2016. Quando chegou no final do ano, como teve uma mudança aqui na gestão, a mudança de prefeito, eu acabei sendo exonerado do cargo e comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu tinha 10 anos de experiência de saúde mental, tinha chegado a um cargo importante, de coordenar uma rede municipal, mas a remuneração não era das melhores e o nível de estresse e aborrecimento era muito grande. E aí, eu vi que os concursos públicos eram uma oportunidade para mim. Certo. 6º de janeiro de 2017. Entendi. Você teve uma longa experiência aí no serviço público, mas de trabalho comissionado, né? E aí, decidiu, então, buscar por essa estabilidade, uma melhor remuneração. E, quando você tomou essa decisão, em 2017, você resolveu abandonar a sua formação? Como foi isso? É, eu estava... Porque eu, como psicólogo, tinha trabalhado, basicamente, em serviços públicos de saúde mental. Eu não tinha experiência em outras áreas da psicologia e nem tinha muito interesse em trabalhar, por exemplo, com recursos humanos ou em clínica particular, ambulatório, consultório particular. Eu não tinha muita vocação para isso. Aí, quando você começou a estudar, lá em 2017, você escolheu uma área, focou nessa área, como foi seu início de estudos? Você que não estava aí na área jurídica, né? Aprender as matérias de direito. Como foi isso para você? Então, exatamente por ter essa formação em ciência política também, além da psicologia, o meu interesse, a princípio, foi para a área legislativa. Só que não havia perspectiva naquela época de um novo concurso, nem para o Senado, nem para a Câmara dos Deputados e também nem para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que, depois desses dois órgãos, é o melhor na área legislativa. Então, como estratégia para eu começar a estudar, eu me foquei na área de tribunais e, principalmente, nos tribunais eleitorais, que, na época, estavam tendo concursos frequentes. Então, eu comecei a estudar pelas matérias básicas que caem em todos os concursos, como português, matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo e incluí o direito eleitoral também, porque caí em todos esses concursos de tribunais eleitorais. E fiz um estudo bem aprofundado dessas matérias para, depois, pegar as outras, né? E como você conheceu a estratégia? Quando foi isso? Quando eu estava pesquisando sobre cursinhos e tudo mais, eu vinha de uma experiência que eu sempre estudei por conta própria, né? E, mesmo durante a faculdade, eu fazia grupo de estudo, depois que eu terminei a faculdade, eu continuei estudando, fui professor também universitário, né? De pós-graduação. Só que o estudo acadêmico é muito diferente do estudo para concursos. O estudo para concursos exige uma técnica, né? E eu fui buscar isso em algum cursinho. Então, a princípio, em 2017, eu estudei por um outro curso, não pelo Estratégia, mas eu já acompanhava os vídeos de Estratégia, acompanhava ali as análises de edital, de concurso e tudo mais. E, quando chegou no final de 2017, como os concursos para tribunais eleitorais foram suspensos por tempo ineterminado naquela E, como o edital da Câmara Legislativa do Distrito Federal estava para sair, eu falei Ah, agora é hora de migrar para o Estratégia, porque eles têm mais experiência nessa área. O meu outro cursinho não tinha experiência no Legislativo. Foi aí que começou realmente a minha experiência estudando com o material do Estratégia. E aí, você seguiu sempre com o Estratégia, né? Sim, sim. Até hoje. Tá. Aí, como você distribuía o seu tempo de estudos? E também, quanto tempo de estudos você tinha nesse período? Você trabalhava, tinha que conciliar ou tinha o dia todo para se dedicar? Eu comecei a estudar no dia seguinte da minha exoneração no cargo que eu ocupava na prefeitura. Então, eu tinha um dinheiro guardado que dava para eu sobreviver durante um bom tempo. Então, eu decidi me concentrar só nos estudos. A minha esposa, eu sou casado, tenho um filho de cinco anos, né? Mas a minha esposa trabalha, enfim. E ela pagava uma parte das despesas e eu pagava o resto com o que eu tinha guardado. Então, eu tive essa possibilidade de me dedicar exclusivamente aos estudos. Só que eu sabia que eu não ia conseguir ter uma produtividade de estudar oito horas líquidas por dia, nem nada disso. Pode ser que tenha gente que consiga fazer isso e eu admiro quem consegue, mas eu não consigo. Então, até porque eu tinha que dividir a atenção com a família, né? Com a minha esposa, com o meu filho, tinha que levar meu filho para a creche, buscar ele na creche, essas coisas. Então, eu dividi o meu tempo assim de forma. Eu estudava de dez a meio-dia. Todos os dias, de segunda a sábado, de dez a meio-dia e depois de duas e meia às quatro e meia. Então, eram blocos de duas horas. Em cada bloco de duas horas, eu colocava uma matéria. Geralmente, eu rodava duas, três matérias por vez. Então, eu fazia uma programação de estudar direito constitucional, direito administrativo e português. E aí, eu botava direito constitucional no horário da manhã, administrativo à tarde, num dia. E no dia seguinte, eu começava com português e botava uma outra à tarde. Tentava não preencher com muitas matérias ao mesmo tempo, mas eu rodava as matérias conforme o dia. E, para além disso, com o edital aberto, eu acabava, dependendo da prova, dependendo da complexidade das matérias e tudo, eu incluía um horário a mais, que era de seis e meia da noite às oito horas da noite. Geralmente, quando caía em alguma prova raciocínio lógico-matemático, em alguma matéria mais de exatas, eu colocava exclusivamente nesse horário da noite, porque aí você tem que fazer muito exercício. O tempo que você consegue fazer 30 exercícios de direito constitucional, às vezes você leva para fazer, no máximo, 10 de raciocínio lógico, mas precisa de um tempo específico para esse tipo de matéria. Entendi. Foi um projeto familiar que você mencionou aí, envolveu todo mundo, teve que contar com a colaboração, porque a caminhada de concurseiro é difícil, se não tiver apoio, fica mais difícil ainda. No caso, você teve total apoio aí da sua família, e aí você sabia que seria um projeto de longo prazo, né? Você se propôs a estudar duas horas pela manhã, duas horas da tarde, respeitando o seu ritmo, mas você tinha essa consciência. Sim, sim. Eu achava que, no mínimo, um ano e meio, dois anos, eu ia ter que estudar. É claro que eu trabalhei para tentar reduzir esse tempo, mas também cometi muitos erros na trajetória, dos quais eu posso até falar mais à frente. E quais materiais funcionavam melhor para você? No início, como eu ainda não tinha conhecimento das matérias básicas, foi muito importante para mim assistir vídeo-aula. Primeiro porque, geralmente, as pessoas, quando começam a estudar para concurso, elas vêm com esse hábito de assistir o professor falando, escrevendo no quadro, mostrando PowerPoint e tudo mais. Então, para mim, para depois poder migrar para os PDFs, eu precisei passar pelas vídeo-aulas e, nas vídeo-aulas, você tem o conteúdo mais mastigado e tudo mais. O ritmo é mais lento para você ir adquirindo conhecimento. Para mim, foi importante. Primeiros seis meses de estudo, eu usei muito vídeo-aula. Depois, eu migrei para os PDFs e, hoje, dificilmente, eu volto para as vídeo-aulas. E você sempre resolvia muitas questões? Sim, sim. Hoje, eu resolvo, assim, eu fico assustado com a quantidade de questões que eu faço num dia só. Agora mesmo, por exemplo, para o concurso do Senado, que eu estou estudando, cheguei a fazer 500 questões de certo e errado num dia só. 600, entendeu? Isso é uma coisa meio louca. Eu comecei até a ficar meio tonto. Mas, naquela época, quando eu comecei a estudar, mesmo assim, eu já fazia uma quantidade grande de questões. E você fazia resumos? Utilizava resumos para fazer revisão? Ou revisava mais por meio de questões? Como funcionava a revisão para você? Não, eu fazia resumos durante as vídeo-aulas. Eu assistia a vídeo-aula, ia pausando a vídeo-aula, fazendo o resumo. Então, aquele método bem lento de estudo. E estudava mais pelo que eu resumia e fazia, e pegava um tempo para questões. Certo. Saiu o edital, então, da Defensoria Pública do Rio. Aí, como você se organizou? Em que nível de estudo você estava? Como você fez para identificar a situação que você se encontrava? E o que você precisaria fazer para ser aprovado? Então, eu tinha tido uma experiência muito ruim na prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Porque eu acabei estudando muito tempo para essa prova. Foram dez meses só estudando para ela. E eu percebi que eu cometi alguns erros. E depois que eu consegui a aprovação, mas bem longe das vagas, senti um baque. Acho que foi a única vez estudando para concurso, realmente, que eu fiquei meio entristecido, digamos assim. E para retomar os estudos depois dessa prova, que foi lá no final de setembro de 2018, quer dizer, eu já tinha um ano e nove meses de estudo, eu decidi me concentrar em fazer provas menores, com um grau de exigência menor, com uma competição menor, para ir readquirindo o meu ritmo de estudos, para ir retomando o gosto ali pelo estudo, e para usar como um laboratório, tentando corrigir as falhas que eu identifiquei. Então, primeiramente, eu fiz o concurso da Advocacia Geral da União, em dezembro de 2018, no final de janeiro de 2019. E quando eu fiz a prova da AGU em janeiro de 2019, eu pensei, e agora? Qual é o próximo concurso que eu vou fazer? E uma das coisas que eu tinha visto que era um erro que eu não podia cometer era ficar muito tempo sem fazer prova. Então, eu tinha colocado para mim, como objetivo, em 2019, de não passar mais do que quatro meses sem fazer uma prova de concurso. Porque eu vi que ficar muito tempo só estudando tira o seu ritmo ali, você, às vezes, chega na prova meio enferrujado e tudo mais. E aí, pesquisando, eu encontrei um vídeo do professor Rosenval, lá do final de dezembro, de antes do Natal, em 2018, falando desse concurso da Defensoria Pública, que passou batido para mim. Mas eu já tinha um mês que o edital tinha saído, eu nem sabia da prova. Falei, ah, dá para me inscrever, a prova é no início de abril, eu vou ter aí uns dois meses e meio para estudar. O conteúdo não é muito extenso, vou tentar me organizar e vou ver o que eu consigo fazer. Certo. Você mencionou aí que teve alguns erros que você identificou. Quais são os erros que você apontaria no seu processo de estudos? É, tirando os erros básicos de iniciantes, que é de fazer muito resumo, assistir muita videoaula e tudo mais, depois que eu aprofundei a minha experiência, eu vi que tem alguns erros que são mais sutis de você enxergar. Então, um deles foi esse, de que eu fiquei muito tempo sem fazer prova, estudando para uma prova apenas. Além de perder esse hábito da viagem, de hospedagem, de acordar na hora certa para a prova, de organizar o seu tempo durante a prova, que foi um grande problema na Câmara Legislativa, você também acaba ficando muito tempo revisando o mesmo material. Eu lembro que eu cheguei a um certo auge do meu estudo para a Câmara Legislativa, uns dois meses, dois meses e meio antes da prova, quando eu estava realmente preparado bem. Depois daquilo, eu entrei num processo ali de enjoar, de ler o mesmo material, de fazer as mesmas coisas. Quando eu cheguei na prova, eu estava até um pouco cansado. Acho que o estudo para concurso tem uma semelhança com o atletismo de alto rendimento. Você vê que os atletas de 100 metros rasos, eles chegam na Olimpíada dizendo que se prepararam para estar no auge na semana da competição. E aí tem alguns que às vezes perdem uma medalha na Olimpíada, porque eles dizem que chegaram ao auge antes, chegaram duas semanas antes, um mês antes, e ali eles já estavam um pouco cansados do processo. Então, o primeiro erro que eu cometi, foi esse, de ficar muito tempo sem fazer provas. O segundo erro derivado desse foi de fazer revisões muito frequentes e revisões automáticas. Então, uma coisa que eu acho que é importante dizer para quem está estudando para concurso, é que não basta só você revisar, depois que você termina de estudar o conteúdo pela primeira vez. No próprio processo de revisão, você vai refinando o seu estudo. Então, você pega um PDF do estratégia de uma matéria pela primeira vez, você faz as suas marcações, e não adianta só você depois ficar relendo as marcações, as mesmas marcações. Você vai reler as marcações na primeira vez que você revisar. Na segunda revisão, você talvez já pense em tirar algumas dessas marcações, porque elas não fazem mais sentido para você. Você vai enxugando o material conforme o tempo vai passando. Isso, para mim, é fundamental. E, antes, eu não fazia isso. Eu simplesmente marcava a primeira vez e relia tudo. Aí, imagina você reler algumas frases ali que você já decorou. Você vai ficar relendo para aqui. Então, esse é um outro erro que eu cometi. E um outro erro foi de ficar muito concentrado nas revisões, na parte teórica. Acho que chega um momento que você precisa dar o passo de deixar o PDF de lado e revisar só por questões. Sim, essa parte de conhecimento da forma que a banca vai cobrar o conteúdo é fundamental. Não tem como fugir dela. Então, acho que mais próximo ao edital, essa bateria de questões tem que ser frequente no estudo. E eu ainda tinha um problema, só para complementar, eu tenho um problema individual que é de uma ansiedade na véspera da prova. Então, nos últimos dez dias antes da prova, eu, geralmente, me desorganizo no estudo. Porque eu... Ou me desorganizava, porque agora eu acho que já aprendi. Não sei se você fazia isso também, ou faz isso, que é de ficar pensando assim, será que eu consigo acertar nove de dez de tal matéria? Não, se eu conseguir acertar tantas dessas, eu posso errar ali? Eu começo a ficar pensando muito na prova, como vai ser, eu venho na prova e não consigo parar para estudar. Então, na prova da defensoria, especificamente, eu tive o auxílio da trilha estratégica, que tinha acabado de começar na estratégia concurso. Até foi o coach, o Alberto Kovari, que produziu esse material. E eu falei, não, essas últimas duas semanas da prova, eu vou usar essa trilha estratégica de reta final e vou estudar por isso. E não vou pensar em mais nada. E eu acho que isso me fez muita diferença para o meu rendimento no dia da troma. É, você mencionou aí, se eu tinha esse questionamento, exatamente dessa forma, não. Mas eu ficava muito pensando, meu Deus, essa é a minha chance, eu tenho que passar, assim, uma parte emocional que pesava contra. Assim, eu fiz essa prova da CLDF também, esperei muito por ela e não fui bem, exatamente pela questão emocional, eu acho. Eu achei a prova bem estranha também. A SCT ali foi meio maluca. Tiveram questões ali totalmente questionáveis e eles não aceitaram o recurso, né? É verdade, né? Fez parte aí do passado, a gente tira os aprendizados e segue, porque a aprovação chega, se você persistir, né? Comigo também chegou, passei em dois outros concursos, felizmente, e a gente segue com os aprendizados. Então, você estudou quanto tempo para a Defensoria Pública, especificamente? Dois meses. Dois meses. Dez dias, quinze dias, no máximo. Certo. Aí pegou a trilha estratégica, focou naquilo que tinha chance de cair mais. E aí, como é que foi quando você chegou na prova? O que você sentiu ali? Eu pude fazer a prova perto de casa, né? Isso é maravilhoso. Eu fui andando, em cinco minutos eu estava no local de prova. Isso também ajuda, né? Quando você está em uma cidade estranha, quando você não sabe muito bem a distância de onde você vai fazer a prova, sempre fica aquele frio na barriga. Aqui não, a prova era às oito horas da manhã, às sete e meia, eu estava acabando de tomar o café aqui em casa. Entendeu? Aí, já conheço bem o lugar onde eu fiz a prova. Foi um dia bem agradável. E durante a prova, eu tive uma estratégia que também deu certo. por isso que é importante você conhecer a banca e saber, assim, como você vai abordar a prova. Como era uma prova da FGV, e a FGV tem a fama de ter provas de português, muito de física, como nessa prova eram setenta questões e trinta de português, o bloco de português era muito grande, eu falei, não, eu não vou começar com português porque vai ser muito trabalhoso. E eu tenho uma certa facilidade em português, eu geralmente quando faço provas de português ou redação é tentando gabaritar. Mas na FGV eu já fico um pouco ressabiado. É um desafio um pouco maior. Então, eu comecei a prova pelas questões de direito. Você tinha português, aí vinha constitucional, administrativo, processo civil, e tinha as questões dos regimentos lá da defensoria, a parte de estatuto dos servidores do Rio de Janeiro. eu comecei com essas quarenta questões. E aí foi ótimo porque não estava difícil e eu já esperava que não estivesse difícil. Pensei, não, a FGV vai aliviar um pouco nessas de direito para pegar pesado em português. Para uma questão de administração de tempo, eles também pensam nesse tipo de coisa. O meu rendimento na parte de direito e o fato de eu me livrar dessas quarenta questões rápido, demorei uma hora e meia para fazê-las, me deu um espaço para me dedicar mais às questões de português, que realmente estavam muito difíceis. Eu acabei errando. Eu acabei tendo um bom rendimento. Das trinta, eu acho que eu errei três. Para a FGV, é realmente um ótimo rendimento. Com certeza. É aquele que a gente fala... É que eu saí muito preocupado da prova. Eu saí achando que tinha errado mais dez. É normal, mas assim, muita gente comenta, ah, foi o meu dia, né? Deu certo no dia. Você fez a escolha certa de começar pelas outras questões e funcionou muito bem para você, né? Qual foi a sensação quando você viu que tinha dado certo, que você tinha sido aprovado em primeiro lugar na região da sua escolha? O que você sentiu? Ah, foi maravilhoso, né? Até porque era uma vaga só para a região, né? E ter ficado em primeiro com uma certa folga de duas, três questões para o segundo colocar. foi ótimo. Foi importante corrigir os erros de rumo, né? Do meu estudo, porque eu estava muito apegado a uma forma de estudar. Era confortável estudar daquela maneira, mas só que eu não estava dando resultado. E aí, dar uma bagunçada naquela maneira de estudar e reorganizar a minha forma de estudos foi fundamental e teve um resultado muito rápido. Bacana. E você sentiu aquele alívio, assim, de, poxa, eu estou me dedicando a isso, mas eu estou no caminho certo? Sim, deu um alívio. Até porque 2019 acabou sendo o ano das aprovações, né? Eu acabei sendo aprovado na Defensoria Pública, depois saiu a aprovação na AGU. Então, eu percebi que eu tinha tomado as medidas corretas e que eu tinha dado um passo a mais. Isso também é importante colocar, principalmente, para quem está começando a estudar. Chega um momento no estudo para concurso que você sente que amadureceu para passar. Você sente que você já faz parte do grupo daqueles que vão lutar para passar. É uma coisa meio estranha, mas parece que dá um clique. Opa, agora eu me profissionalizei e agora eu realmente sei o caminho das pedras. Isso aconteceu comigo, principalmente, no ano passado. Depois de dois anos de estudo. Muito bacana esse momento, né? E, assim, como você enxerga, então, essas oportunidades administrativas dos órgãos, né? Defensoria Pública, AGU, os próprios tribunais. Você acha que essa é uma área interessante para quem não é formado em Direito, por exemplo, que pode ter ainda outras possibilidades? Muita gente está insatisfeita na profissão que escolheu, na formação, né? De origem. E pensa em estudar para concurso, pensa em optar por seguir naquela área de formação. Você poderia ter optado por fazer concursos de psicologia, mas escolheu a parte administrativa. O que você acha disso depois desse tempo aí nessa caminhada? Ah, é uma ótima oportunidade, né? até porque a área administrativa é um mundo, né? Você pode fazer mil coisas sendo administrativo. Posso falar até pela minha experiência atual, desde que eu comecei lá na AGU em novembro, eu já fiz várias coisas lá dentro, enfim, e poderia fazer tantas outras, na parte... Tudo bem que eu não passei para a área administrativa propriamente dita, mas hoje eu estou trabalhando nessa parte administrativa. E qual foi para você, Rafael, a principal motivação para seguir nessa caminhada? Teve um tempo, né, de estudos até chegar às aprovações e o que te fazia acreditar que você estava fazendo o certo para abrir mão de várias coisas que quando você faz a opção por concurso público você tem que estar disposto a isso, abdicar de muitas coisas para chegar ao objetivo, né? O que te motivava a seguir estudando, dando o seu máximo ali nos estudos? É porque no meu caso, especificamente, não tinha muita volta. Se eu não estudasse para concursos, eu ia acabar, de qualquer forma, tendo que procurar um trabalho que não fosse na minha área. E tanto na psicologia quanto na área acadêmica, eu não estava mais satisfeito. Eu só podia olhar para frente, não tinha como voltar atrás. Essa foi a maior motivação. E também a possibilidade, a ideia de que eu precisava agora dar uma vida mais confortável para a minha esposa, para o meu filho, principalmente, o meu filho crescendo. A gente começa a pensar nesse tipo de coisa, quando a gente constrói uma família, né? Que é uma forma de melhorar a vida de todos, né? E aí, depois que você tem uma caminhada como essa, vários aprendizados, você quer utilizar todo esse conhecimento, não só de conteúdo em si, mas de técnica, de estudos, e é por isso que você segue estudando, então. Continuo estudando, agora para o Senado Federal, né? Que tem essa possibilidade de... E comecei até a pensar em outras coisas que eu nunca tinha parado para considerar, por exemplo, tribunal de contas e tudo. Depois que você entra no serviço público, você pode se dar o luxo de pensar grande, porque você já está ali numa situação mais ou menos estável, confortável, por que não? Por que não tentar passar no concurso para uma atividade fim de um órgão? Porque isso faz diferença. Uma coisa é você entrar para uma atividade meio, trabalhar numa área administrativa, uma área de suporte. Outra coisa é você estar num cargo de um órgão na sua área finalística. Isso tem um outro peso. E aí pode ser tribunal de contas, uma receita federal no futuro, por que não? É, por que não? Estão aí as possibilidades e você, no caminho, pode aproveitá-las, né? Qual mensagem você deixa, então, para quem está assistindo a gente neste momento, quem está estudando para concurso e busca inspiração, motivação para seguir aí nessa caminhada? Não perca tempo com o resumo. Se você tem uma certa dificuldade ou não conhece uma determinada matéria, vale a pena você começar a estudar pelas videoaulas além do PDF. Mas, quando for possível, também abandone as videoaulas para poder ter uma produtividade maior nos seus estudos. Também não fique muito ansioso, porque, realmente, as coisas, elas acontecem no seu próprio tempo. Cada um tem, realmente, o seu tempo. Eu, como falei, sou uma pessoa que sempre estudou muito, que sempre tem uma certa facilidade nos estudos. e, mesmo assim, eu demorei dois anos e meio, mais ou menos, para passar no primeiro concurso nas vagas. Se você não consegue se organizar sozinho, talvez valha a pena investir num coach. Eu não tive um coach, eu não paguei o serviço de coach no Estratégia, mas, para a prova da Defensoria Pública, por exemplo, foi fundamental a ajuda de um coach, do Alberto Kovarik, que deu o suporte com as trilhas estratégicas. Tá certo. Falou tudo aí, Rafael. Muito obrigada por participar aqui conosco, dando dicas aí para os concorceiros. A gente deseja sucesso na sua carreira e, em próximas aprovações, quem sabe, volta ainda mais uma vez para falar aqui conosco, hein? Vai ser a terceira entrevista e eu ainda estive no Estratégia num evento com o coach, Alberto Kovarik. Então, já estou ficando esclado na Estratégia. vai somando aprovações, vai somando entrevistas também. E vem a próxima. Obrigado, Tomás. Certo, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.